Have you ever met someone you could not get my God? Have you ever been in love? Bom dia, bom dia! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais uma semana tá aí, né? Já se iniciou. Uma semana abençoada. Retorno de aula. Foi tão bom, gente, reencontrar meus alunos. Que delícia! Pensa numa ansiedade deles. Querem falar tudo, querem conversar tudo, querem conversar sobre tudo, querem contar tudo. Gente, é uma loucura! Ontem eu dei uma parada e falei assim, agora a Pro pode falar um pouquinho? Porque é uma... Gente, ó! Loucura, loucura geral, gente! Mas é isso aí. Quero falar pra vocês que o meu marido, graças a Deus, ele está bem. Não atacou mais. Mas mesmo assim, falei pra ele pra gente marcar uma consulta. Mas tá difícil, hein, gente? Não, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Mas... E teve uma amiga que deixou nos comentários também pra mim pesquisar sobre... Que eu me esqueci agora, mas... É sobre uma limpeza... Tática. Ah, esqueci. Mas eu achei bem interessante. Eu ainda não consegui entrar, né? E fazer essa pesquisa, mas eu vou fazer. E é isso aí, gente. Vamos pra escola. Tá bem movimentado. Por estar movimentado assim, eu tô achando que eu nem vou pegar a rua que eu tenho costume, gente. Eu vou entrar numa outra rua, porque eu acho que vou pegar fila grande. Gente, é... Deixa eu fazer alguns comentários. Nós fomos pra chácara e, às vezes, a pessoa olha e fala assim... Nossa, mas aquele cavalo branco tá feio. E ela fica falando que ele tá tão bonitinho, que ele tá lindo. Gente, é porque vocês não viram. Quando nós pegamos aquele cavalo, ele tava osso puro. Muito machucado, com feridas. Muito machucado mesmo, gente. Então, você vê ele agora, engordando do jeito que ele tá engordando. E ficando bonita as cicatrizes no rosto. Aquele monte de coisinha preta, gente. São cicatrizes dos carrapatos que estavam tomando conta da vida dele, sabe? Então, eu sim, eu estou bastante feliz em ver que ele está melhorando muito, gente. Vocês não têm noção. Ele tá muito melhor. Muito mais bonito. E é isso aí, gente. Bora lá, que eu já cheguei na escola e eu tô bem em cima da hora. Vou estacionar meu carro bem aqui. Vocês que vão... Vou colocar a máscara aqui. Eu vou colocar a máscara aqui. Eu não sei o que que tá acontecendo. Oi, gente. Ó... Ó quem veio aqui passear um pouquinho. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Ela veio de caranga sozinha, gente. Ela veio dirigindo. Ó como o rostinho dela tá bom hoje, ó. Ela veio dirigindo sozinha, gente. Eu tô aqui, ó, falando pra ela que eu quero fazer um... Pão. Pão. Eu quero fazer um pão. Mas vocês sabem que eu sou um fracasso no pão, né? Aí meu marido que chegou do serviço, eu falei pra ele assim... Mora, adivinha o que que eu vou fazer? Ele falou, não sei. Eu falei, pão. Ele falou, vixi. Não foi, mamãe? Foi. Ele falou, vixi. Falei, ô louco, velho. Até meu marido sabe que o meu pão é um fracasso. Mas eu sou brasileira, gente. Eu vou tentar fazer o pão. Hoje eu vou tentar fazer a receita da Prima Tiziane. Porque eu não aguento mais errar em receita de pão, gente do céu. Meu Deus do céu. É ovo de pintinho, pelo jeito. Eu vou colocar um de óleo. E muita fé. Que vai dar certo. Não, não vai dar. Ó, o óleo, fermento, açúcar, sal, ovo e o trigo. E a água morna. Que eu vou esquentar aqui no micro-ondas de novo. Coloca no ar. Um minutinho aqui. E vamos na fé. Vai dar certo. Vai dar tudo aí. Ah, que bonitinho que você fez. Gente, vou fazer meu pão. Tá filmando? Agora eu comecei. Mas, tá filmando ou não tá filmando muito bem? Eu vou lá porque ele põe a dor de cabeça do colar que vai aumentar. E vai falar que você tá preocupado comigo. Que você tá sofrendo com dor, que a culpa é eu. Ô, meu Deus. Gente, vou fazer meu pão aqui. Minha mãe tava me monitorando aqui. Minha mãe fazia pão, gente. E eu não aprendi a fazer pão. Minha filha, fica com Deus. O portão da tarde tá lá? Mas sério mesmo, será já pai? Opa. Depois eu vou mandar a foto do meu pão. Tá bom, fica com Deus, ó. Vou falar pra vocês. Ó lá, gente, ó pra vocês. Vou lá no portão com ela. Gente, minha mamãe já foi embora. Pra casinha dela. E agora eu vou fazer o meu pão. Gente, é quatro e meia da tarde. Mas mesmo assim eu vou tentar. Porque tá muito calor, gente. Muito calor mesmo. Então, gente, eu vou seguir mais ou menos... Eu vou seguir, mais ou menos não. Eu vou seguir a receita que eu peguei com a minha prima Tiziane. Porque, gente... Difícil, hein? Ah, deixa eu pegar a água. Pera aí. Então, assim, ela me passou a receita de um ovo. Um copo de açúcar. Quatro copos de água morna. Um copo de óleo. Uma colher de sal. E quatro colheres. Que seria, tipo assim, quatro envelopinhos de dez gramas, né? Mas eu não tenho em casa. Então, como eu moro bem pertinho da padaria. Aí o Matheus foi ali buscar fermentinho assim pra mim, ó. Desses fermentinhos frescos. Então, eu peguei quatro colheres bem cheias, gente. Assim, ó. E vamos tentar a sorte agora, né, gente? Então, é isso aí. Eu vou... Só no sal. Que lá ela fala uma colher de sal. Aí, gente, eu peguei uma colher dessa. Gente, tem até um pedacinho de alho aqui dentro do meu sal. Eu peguei uma colherzinha dessa aqui, ó. Não é de café. Mas também não é de sopa. É de chá. Será que é de chá? Ai, gente, e agora? Será? Deu esse tanto aqui, ó. Uma colher bem cheiona, assim, ó. Bem cheiona mesmo. Veja que aqui... Vai se... Então, vamos lá, gente. Eu vou... Será que... Será que eu coloco primeiro... Nossa, mas parece que esquentou tanto a minha água. Vamos lá, gente. Agora vamos tentar a sorte aqui, né? Deixa eu tirar esse químico. E vamos ver o que vai dar. Vou abaixar aqui agora. Então, vamos lá. Eu acho que eu coloco... Vou colocar o... Vou colocar o açúcar primeiro, gente. Açúcar. Sal. Sal. Sal é depois. Agora vai assim. Ovo. Mas... Eu acho que eu vou... Jogar o fermento também. Eu vou colocar um pouquinho de água. Então, vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Acho que eu já posso colocar o ovo também, né? Colocar o ovo. A gente vai me sugerir, né? A gente vai me sugerir. A gente vai me sugerir. Acho que vou colocar o ovo já. Gente, mas a cinderela é chata, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus, que tantão. Ah, e tem o óleo também. Esqueci do óleo aqui, ó. Vou colocar o óleo também. Tá esquecendo o óleo. Deixa eu ver se apareceu o sal aqui. Ficou bom. Beijo. Acho que é só assim, né? Ó. Agora a gente vai colocando o perigo. Amor! Amor! Amor, o calo tá aí. Não sei, afim. Atende aí. O que é? O calo tá aí. Ah, muito bem. Tem que abrir o forco. Ah, é só pra pegar, filho. A mamãe já apagou. Não, falei, pode entregar pra ele. O que é? É o queijo que eu comprei. Queijo, mas não tem queijo. Dá uma tira, de novo. Eu peguei com a lença. Oi? Tem que abrir o portãozão lá. O portãozinho. Nossa, mas a cinderela é chata demais. Tá aí sim, amor. Pode olhar. Tá aí seu chinelo. Mãe? Não, tá aqui na porta da cozinha. Mãe, eu quero aparecer nesse piso. Tá. Gente, olha que graça. Que o beijinho que acabou de chegar. E eu fazendo pão, hein? Olha. Que coisa mais linda. Gente, ó. Eu tava gravando e daí encheu a memória lá e eu não vi e parou. Mas eu tava já sovando a massa. Olha que coisa mais linda. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem. Olha que linda que ficou. Agora, eu vou jogar um guardanapo em cima. E eu vou colocar pra crescer, gente. Gente, meu pão já cresceu. Olha como que ficou isso aqui. Agora eu vou tentar enrolar. Olha como que ficou. Ah, mamãe. Agora eu tenho irmãzinha pra brincar comigo. Mag, vai pegar a Fifi, vai. Mag. Cadê a Fifi? Olha lá, ó. Olha lá a Cinderela levando a Fifi, ó. Olha lá. Olha lá. Eu só aguento. Gente, dá uma olhada ali, ó. Meu marido colocou um suporte de mangueira pra mim. Top de linha. E agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Gente, olha aqui. Olha aqui. Não. Para tudo. Ó, vamos desconsiderar, tá? As ruguinhas ali. Vamos olhar assim. Pronto. Porque aquela ali é parte de cilindro, né, gente? Cilindrar. E eu não... Mas olha, gente. Que lindo que ficou o meu pão. Olha isso aqui. Gente, tô apaixonada. Olha aqui. Maravilhoso. Amei. Amei. Agora tem que provar, ver se ficou bom, né? E aí E aí Amém. Amém.